Salve meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer algo que a gente fez parecido com as armas, porém com talismãs. Talismãs que são muito bons e vocês podem perder aí de vistas e vale muito a pena você pegar esses talismãs. Existem talismãs bem específicos para build específicas, então não tenho como abordar todos aqui. Eu tentei abordar para uma coisa mais geral ali, beleza? Então, sem demoras, vamos falar sobre esses talismãs aí e se tiver mais coisas interessantes a gente pode fazer mais um. Porque tem alguns outros talismãs que são interessantes e que eu ainda não coloquei nesse vídeo aqui, beleza? Então antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, estamos chegando a 300k e vem comigo. Vamos começar aqui com a benção da Tervor. Talvez esse seja o talismã mais essencial porque você pega ele exatamente onde você começa o jogo. Se você começar com o item que você consegue pegar uma espadinha, então fica bem mais fácil de você conseguir esse talismã. Mas você pode voltar aqui depois. Literalmente você vai voltar para o início onde tem uma névoa branca ali com uma estátua onde você pode colocar aquele talismãzinho ali, aquela pedrinha, né? Espada de pedra, e ali você vai liberar uma área. Essa área fica com aquela máquina subindo e descendo toda hora, mas é bem fácil com os passos aqui. Basicamente você vai tentar descer até lá embaixo, onde vai ter um local onde você pode cair para a direita. Então você espera a máquina subir, que aí você cai para lá e sai correndo para baixo, né? Isso vai dar bastante tempo até a máquina chegar lá, então dá para você ir tranquilamente. E aí você vai chegar numa área onde tem apenas um caminhozinho, né? E os lados é tipo um limbo onde você pode cair. Você vai cair no cantinho ali, né? Dessa área. E você vai simplesmente seguir em frente aqui. Seguindo em frente você vai encontrar uma área ali onde vai ter um item brilhando roxo. Vai cair o inimigo ali, fortes do teto. Então eu recomendo você correr para pegar esse item e não tem problema se você morrer aqui. E assim você vai pegar a bênção da Tervor. Ela é boa porque ela aumenta o seu HP, ela aumenta a sua estamina e aumenta o Equip Load. Então você vai conseguir ter uma estamina melhor, você vai ter um pouquinho mais de HP. E você ainda vai conseguir ter um rolamento melhor usando armaduras mais pesadas. Para o começo do jogo é algo muito interessante e muito legal de se pegar. Em seguida nós temos o selo da ferida de Radagon. Esta aqui é um tanto discutível, mas eu vou provar para vocês que é um excelente item, um excelente talismã. O selo da ferida de Radagon você pega lá no Forte Rite, lá no mapa de Kaelid. Basta você ir para esse Forte. Recomendo vocês saírem correndo, dependendo do nível que vocês estiverem. Porque dá para pegar bem no começo, mas os inimigos ali dentro são fortes. Até mesmo lá na frente do jogo, se subestimar, você falece aqui. Então corre, você vai subir umas escadas e mais adiante você vai ignorar o primeiro buraco. No segundo buraco você vai cair, você vai seguir o seu caminho todo adiante. Ali onde você vai ter uma plataforma para você pular e novamente você vai cair. Onde tem uns ratos ali, você vai pegar este item. Este selo da ferida de Radagon, ele é interessante porque ele te dá basicamente 20 níveis dentro do jogo. Você vai ganhar 5 pontos em Estamina, você vai ganhar 5 pontos em Vida, 5 pontos em Força, 5 pontos em Dex. Então é muito interessante, principalmente pela vida. Se você tem uma build de Força e Destreza, então isso aqui é melhor ainda, é maravilhoso. Porém, como nem tudo são maravilhas, ele te dá mais dano. Você sofre mais dano geral, não importa se é físico ou mágico. Você vai sofrer mais dano no geral em compensação. A dúvida de muitos é que se isso compensa, será que os levels que você vai ganhar, a quantidade de vida que você vai ganhar, compensa o dano maior que você vai tomar? E eu falo que no geral compensa sim. Só com pequenas exceções em bosses que tem golpes que te dão hit kill, por exemplo. Se ele está te dando hit kill, vale a pena você tirar e ver se sem isso aqui você vai tomar hit kill. Mas na grande maioria das vezes, o teste foi feito que o aumento que você tem de HP acaba equilibrando a quantidade de golpes que você leva para você falecer. Então eles fizeram testes em vários inimigos. Então tem inimigos, por exemplo, que te mataram em 7 golpes. E mesmo com esse selo ativo, ele continua te matando em 7 golpes, mesmo você tomando mais dano, porque você tem um pouco mais de HP. Então isso é bem interessante e numa exploração geral esse item se torna muito útil e efetivo. Só nesses casos aí mesmo que de chefes talvez que te dão um golpe, ou eles te dão um ou dois golpes e você morre. Talvez vale a pena você tirar isso daqui e testar para ver se você aguentaria um terceiro golpe. Mas no geral é excelente e vale muito a pena você usar esse aqui. São 20 níveis a mais. Nós temos aqui o Arsenal do Grande Jarro. Esse item aqui aumenta muito o seu Equip Load. Então se você está usando armaduras mais pesadas aí, isso aqui vai, cara, ser incrível. Mesmo que você não tenha muita vitalidade, isso vai ser bom. Porém para ir para essa área do Grande Jarro, você precisa acessar o rio Siofra lá em Engrave. E do rio Siofra você vai caminhar todo o percurso até o final, abaixo do poço. Onde você vai pegar um elevador, tá? E pegando esse elevador você vai dar justamente em Kaelid, onde você vai seguir um caminhozinho, passar por um gigante. E você vai encontrar um Jarro gigante lá de braços cruzados. Para você ganhar isso aqui você vai ter que derrotar três invasores, um de cada vez, não são todos de uma vez. Você vai, pega um invasor, vai, sumona outro, tem uns sinaizinhos ali no chão. E aí você faz tipo um PVPzinho, onde você derrota esses três e você vai ser aí premiado com esse Jarro. É bem legal e aumenta bastante a carga. Eu quase não consigo mais viver sem ele, basicamente. Nós temos aqui o fragmento do Alexander. Para você conseguir esse fragmento você precisa fazer toda a quest do Jarrinho Alexander lá. É bem tranquila, você basicamente não perde ela. Então às vezes você está lá na frente do jogo. Se você seguir os passos você vai encontrar ele de novo, vai conseguir progredir na quest. Fiquem tranquilos. Recomendo vocês assistirem o vídeo que a gente fez da quest do Alexander, beleza? Para você pegar isso aqui, porque eu não vou fazer a quest toda de novo nesse único vídeo. Mas vamos falar desse fragmento, caso você já tenha ou você planeja pegá-lo. O fato é que ele aumenta 15% de dano de habilidade. Então em que caso isso aqui vai ser útil? Vai ser útil para você que usa armas que faz um abuso, né? Abusa de certa forma ali da habilidade dela. Tem aquela espada que eu trouxe em uma build lá que você solta um Kamehameha ou um dano de fogo. Também tem o escudinho ali que solta dano. É tudo habilidade ali, skill da arma que você usa. Então se tem uma arma que você usa muito, essa skill, né? Que dá dano obviamente nos inimigos. Este selo aqui, esse Tarisman vai ser interessante para você, beleza? Então nesse caso situacional ele se torna bem poderoso dependendo do tipo da arma que você está usando. Mesmo que você use esporadicamente, às vezes o dano vai ser muito maior. E tem muita arma que você basicamente, né? Dá uma espamada de skill da arma basicamente. Dá muito dano nos inimigos. E aqui nós temos o Tarisman de Pedra. Existem duas versões. A versão mais fraca dele e a versão mais forte. O curioso é que diferente da grande maioria dos Tarismans que são iguais, né? Você não pode equipar os dois por mais que eles sejam uma versão mais forte da outra. Eles não acumulam. Esse acumula. Então você tendo os dois Tarismans é o ideal caso você seja um mago, por exemplo. Porque ele vai dar aumento de mais ou menos 12% a 13% de dano nas suas magias. Isso é um aumento bem considerável. Você equipando os dois, obviamente. Claro que um você pega um pouco mais no começo, outro você pega mais avançado. Então pegue um se você ainda não chegou na tal área mais avançada. E depois você pega o outro, né? Como você pega o primeiro? O primeiro você vai pegar viajando pra bonfire ali da área onde você enfrentou o lobo ali de Radagon. Um lobo vermelho. Você vai voltar o caminho, né? E logo à direita vai ter ali uma prateleira de livros. Você pode bater que aquilo ali é uma parede secreta, né? É uma área oculta. E logo em sequência você vai pra frente onde vai ter uma escadinha que você vai subir meio que pro sótão. E ali naquele sótão vai ter uns livros jogados no chão. E vai ter um quadro jogado no chão. Você vai pular por trás desse quadro. Onde você vai cair tipo uma espéciezinha de corredor. Nesse corredor vai ter também outro buraquinho pra você cair. Você cair nesse outro buraquinho vai ter uma área ali, né? Cheia de cristais. Em cima desses cristais vai estar esse talismã em questão pra você pegar. Já o segundo talismã, ele fica no mapa de gelo ali. Só que naquela parte secreta. Se você não sabe como chegar lá ainda. Se você já chegou no mapa dos gigantes. Você já pode tentar chegar nessa área. Pra isso você tem que assistir meus vídeos lá de como acessar os boas opcionais. Que eu mostro como chegar nessa área secreta. Porque você tem que ir pra dois locais específicos. Pegar e usar no elevador. E ali nesse ponto do mapa. Vai ter uma torre bloqueada. Com duas gárgulas. Uma estátua de duas gárgulas brigando. E a princípio você tem que colocar as duas gárgulas pra brigar. Mas não dá pra você colocar as duas gárgulas pra brigar. Tem um segredo. Você precisa voltar lá pra escola. Onde você pegou o primeiro talismã. Só que pra parte da frente da escola. E você virando a direita. Descendo o jardim ali. Você vai encontrar um mercador. Esse mercador vai vender um summon. Que você pode summonar gárgulas. Acho que tu já entendeu né. Então você vai comprar esse summon. Você vai voltar pra lá. E você simplesmente vai usar esse summon nas gárgulas. Não tem problema se seu summon tiver level mais zero. E ele morrer pras gárgulas. Você pode finalizar as gárgulas atacando. Que vai desbloquear a área da mesma forma. E assim você vai subir a torre. Onde você vai pegar esse talismã. Na alegria de viver aí. É muito bom pra quem é mago. E simplesmente vai aumentar muito o dano das suas magias. Você usando os dois em combinação. E nós temos o escudo com brasão de dragão. Existem aí quatro, três versões desse escudo. Que você pega. E eles basicamente reduzem o seu dano físico. E o dano físico vem basicamente de 95% dos inimigos. Sei lá. A maioria dos inimigos te dão dano físico. Com exceção de uns bichos mais loucos aí. Né. Então isso aqui é bem útil. Reduz muito o dano. Cara. Assim. Até as versões mais fracas. Elas defendem às vezes mais que sua armadura toda. Pra vocês verem como é bem interessante. Isso aqui no quesito defesa e redução de dano. Eu vou ensinar você a pegar dois deles. Um mais básico. E outro mais avançado. Beleza. Eu recomendo você pegar logo mais avançado. Se você já tiver acesso à área. Porque diferente do outro talismã. Esse aqui não se acumula. Então você tem que usar um ou outro. O mais básico ali. O intermediário. Você encontra. Indo justamente nesse ponto aí. Nessa dungeon do terceiro mapa. Onde você vai ter que explorar. Vai chegar o momento dessa dungeon. Que tu vai encontrar uma área. Onde você tem que colocar aquelas espadinhas de pedra. Que fica coberta por uma neva branca. Você coloca ali nas status. Que tu vai pegar isso aqui. Já o segundo é um pouco mais complexo. Pra isso você vai ter que ir lá. Pra área de Eiffael. Pra isso também. Você vai ter que assistir o vídeo. Lá das áreas opcionais do jogo. Caso você não tenha chegado nessa área. Tá. Pra você saber como chegar nela. Mas basicamente é no mapa também. Na segunda parte do mapa dos gigantes. A mapa. A parte opcional ali do mapa. Você vai pra esse ponto aí. Que é um canal ali de irrigação. E você vai seguir o caminho dos troncos. Aí você vai descer pelos troncos. Aí você vai descer pela construção. Depois você vai subir no outro tronco. Aí vai descer na construção. Aí descendo na construção. Você vai voltar e subir de novo. A área ali da construção. Onde você vai conseguir. A partir do tronco. Ter acesso a uma área. Ali de telhado. Onde vai ter um telhado quebrado. E você vai poder cair. Você vai avistar vários inimigos. Ao redor de um baú ali. Você pode pular. E tentar pegar o baú. É o que eu recomendo. Depois você falece ali. Não tem problema. Porque esses inimigos são bem chatinhos. E aí você vai pegar essa versão do grande escudo. Onde aqui. Reduz até 20% de dano físico. Então é uma redução muito interessante. Muito insana mesmo. E vale muito a pena. Esse aqui vale para qualquer build cara. Vai salvar muito a sua vida. E meus queridos. Esse aqui são os talismãs. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueça de contribuir com o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no papo. É nóis. E fui.